Lisboa ganhou um brilho especial com o evento Vogue Fashion Night Out. As pessoas saíram à rua para desfilar na capital e o Giro também quis marcar presença. O que já tiveram a oportunidade de ver? Um pouco de tudo, já porque já estivemos ali no chato, passámos em algumas lojas e agora viemos ver aqui. Já compraram alguma coisa? Não, eu não venho para comprar, escolho um dia mais calmo para o fazer. Venho por ser à noite, por ser um evento divertido e gosto de ver as pessoas arrojadas e loucas porque algumas são a vestirem-se e é mais por aí. Então digam-me lá, o que é que vos trouxe aqui ao Vogue Fashion Night Out? Olha, nós viemos ano passado, gostámos muito, divertimos, foi assim uma noite diferente, então este ano optámos por vir outra vez, para ser outra vez uma noite diferente e pronto, estamos a gostar muito. Gostam-se a divertir? Sim, sim, está muito melhor do que o ano passado até. Já tiveram a oportunidade de ver? Várias lojas, DJs em todo o lado, está a abarrotar DJs. É na Lisboa, tem um brilho especial hoje, não é verdade, com este evento? É o terceiro ano que acontece esta Vogue Fashion Night Out e eu pessoalmente acho que é uma noite que traz muita ansiedade e acho mesmo que vai haver mais noites como esta. As pessoas vêm todas para a Rombuxa, já se começam a produzir à altura do evento, super animadas, as lojas estão cheias de eventos, de animação, portanto acho que é mesmo uma aposta muito bem conseguida. Fala-me um bocadinho das tendências desta nova estação. Bem, vamos ter assim muito, bem novamente padrões, padrões fortes, mistura de padrões para quem for mais arrojado e conseguir, verdade por essa tendência, este é o ano, muitas peças de corte masculino, tanto na roupa como no calçado, cortes um bocadinho mais largos, muita saia, vai ser o anda-saia de todos os comprimentos, esta mini saia, a saia abaixo do joelho, a saia até aos pés, isto é o anda-saia, enfim, por aí. Cláudia, Lisboa ganhou um brilho especial com este evento? Lisboa ganhou um brilho, glamour, muita agitação, muita gente com sorriso na cara, com compras, mas acima de tudo muito movimento, muita cor, muitas coisas a acontecer e é sempre muito bom. E na tua opinião o que é para ti estar na moda? Para mim estar na moda é estarmos de acordo com as tendências, inevitavelmente, agora isto de irmos atrás das tendências e às vezes ficarmos sem nos sentirmos bem, não é nada estar na moda, eu sou apologista totalmente de irmos um bocadinho ao encontro sempre do nosso gosto, do nosso bem-estar, de nos sentirmos confiantes e confortáveis. Ricardo, hoje Lisboa tem um brilho especial? Hoje é uma noite muito fashion em Lisboa, não é? E como podes ver, toda a gente adere, muita gente jovem, de todas as idades e vale a pena, vale a pena vir. O que acham das novas tendências? Gosto, gosto muito das novas tendências, os quadrados, as flores, o que é que está imenso. E tu, o que é que tu achas das novas tendências? Não, está muito giro, está cada vez melhor e por isso é que nós estamos sempre a gastar dinheiro em moda, porque todos os anos há coisas giras, é horrível. O que é que tu achas desta nova estação, das tendências? Acho, gosto muito destes, como podem ver, os tons de xadrez. Estás belíssima. Gosto muito dos padrões, não vim, mas por acaso era uma das opções para o meu look desta noite e é uma noite em que nos preocupamos um bocadinho com isso, estar de acordo com as tendências e acho que estou, acho que estou. Estou de raça, estou confortável, muito bonita. Hoje as pessoas estão a desfilar na capital, não é assim? É isso mesmo, é um verdadeiro desfile pela capital. Diversão, música, descontos e ofertas, mas acima de tudo é a moda que impera. Eu vou continuar a desfilar pela capital. Vamos arriscar um pouco mais aqui no Algarve e acabar este giro cheio de adrenalina. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri